Hilaria, não está? Hilaria, não está? Já era nossa o cara não. Mérsia, você é a cada um. Hilaria, não está? na minha vida foi um tudo que a litora uma mudra a bit on a valet e da a A B C D E A Noura, B Noura, Moura, C Noura, E Noura, E Noura 되지 E Noura a understand E Noura o o o o o o o o o Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. E aí Dekshinathodigiru vaddura 7 oura 5 ouattu, pachimadinda poorvakiru vaddura 400 km, yalla examgale yalpaarthum vodidu, FDA, SDA, KS, PSI, High School Teacher, Primary Teacher, Diggeri College Professor, yalla uudhya gala githa adunpula aktada, perfect agree, ira saampradayaka GKL varu ontu yubaga, alla Karnataka raja dakshinathodigiru, Xamaraaj karaad, junndu,beeta yamuuj o a 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 o 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